Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast videocast Aprendi com Papai, hoje no quadro Fala Comigo. Você já sabe que esse quadro Fala Comigo traz basicamente temas muito importantes para o Enem que foram sugeridos por vocês, alunos, que podem porventura cair na prova do Enem ou até mesmo em outros vestibulares. Hoje conversaremos sobre um tema muito importante, a questão das cirurgias plásticas no Brasil. É fundamental que você perceba que, como aluno, o Enem gostaria que você colocasse, por exemplo, que essas cirurgias plásticas, elas acontecem de certa maneira em excesso. É fundamental que o aluno perceba que o fato do Brasil hoje fazer uma quantidade tão grande de cirurgias plásticas demonstra, de certa maneira, uma grande banalização desse procedimento. É interessante que, para argumentar, você se lembre de algumas coisas bem curiosas. O Brasil, ele tem muitas vezes pessoas com excesso de preocupação com aspectos físicos. Por que será que a gente é assim? Nós somos assim, obviamente, porque o nosso país é um país tropical. E um país tropical que as pessoas têm a tendência em, principalmente no verão e até mesmo no inverno, mostrar muito os corpos faz com que essas pessoas queiram, obviamente, ter o corpo mais bonito possível. Isso é fundamental que você perceba. É importante que a gente note também que no Brasil tem sido muito comum fazer cirurgias plásticas. O fato de ser muito comum realizar esse tipo de procedimento faz com que, frequentemente, tenhamos um número absurdamente grande de jovens que já consideram que esse procedimento faz parte do que a gente chama de naturalidade do crescimento. É muito comum que as pessoas enxerguem, por exemplo, como um ponto de transição da adolescência para a vida adulta, muitas vezes uma cirurgia plástica para tentar arrumar algo que seja considerado por essa pessoa algum tipo de imperfeição. É fundamental que você saiba que, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas para Fins Estéticos, o Brasil é considerado hoje o segundo país do mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Estamos atrás somente de quem? 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 Adivinha? O Brasil está atrás somente dos Estados Unidos. Sendo que, em alguns momentos, nós conseguimos, inclusive, ultrapassar os Estados Unidos na quantidade de cirurgias. Isso acontece também porque, no Brasil, se comparado a outros países, o procedimento de cirurgia plástica é relativamente barato. Nós temos hoje uma possibilidade muito grande dos médicos oferecerem vários e vários e vários parcelamentos para que uma pessoa realize uma determinada cirurgia, o que faz com que esse procedimento seja ainda mais banalizado. Os três casos que as pessoas mais buscam cirurgias, as três cirurgias mais comuns. Adivinha quais são? Em primeiro lugar, lipoaspiração, o aumento de mama e depois a abdominoplastia. São as três cirurgias mais buscadas pelos brasileiros. Essa mesma instituição conta ainda algumas coisas bem interessantes que, em 2015, por exemplo, no Brasil, mais de um milhão de cirurgias plásticas, um milhão e duzentas e vinte mil cirurgias plásticas, com menos de 3% da população mundial, o Brasil representa 12,7% das cirurgias realizadas em todo o mundo. Claro, gente, isso é muito preocupante. O que a gente pode tentar fazer para amenizar essas cirurgias estéticas, obviamente, de maneira excessiva, de maneira banalizada? No Brasil, a gente tem algumas possibilidades interessantes. Primeiro de todas, esse assunto, ele precisa ser colocado pelo MEC como algo obrigatório de ser discutido nas escolas. É muito importante que os professores conversem, reflitam e discutam com os alunos sobre a importância da autoaceitação, a importância de não buscar tantos procedimentos para se aproximarem de um padrão que é, de fato, inatingível. Isso precisa ser feito, obviamente, por uma estratégia do Ministério da Educação que deve deixar isso como obrigatório. Essa é a nossa primeira proposta. Segundo a proposta de intervenção, quem deve se preocupar com a saúde do brasileiro é qual o Ministério? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve fazer propagandas discutindo sobre esse tema, discutindo sobre essa quantidade excessiva de cirurgias plásticas, fazendo com que as pessoas reflitam se, de fato, é necessário ou não fazer uma determinada cirurgia. Outra coisa que é muito preocupante. Muitas vezes, as pessoas buscam essas cirurgias por causa de alguma questão psicológica. Às vezes, a autoestima está muito baixa, aquela pessoa não está se sentindo bem, de repente, ela acabou de terminar um relacionamento e ela pensa que se ela se sentir ou se ela fizer algum procedimento para se sentir mais bonita, a vida pode ser diferente. É importante, gente, que sempre que alguém vai fazer uma cirurgia plástica, que ela tem um laudo psicológico atestando que aquela pessoa, especificamente, realmente tem uma necessidade muito grande de fazer aquele procedimento, porque ela está muito insatisfeita e que foram tentadas alternativas voltadas para o lado psicológico e que elas não funcionaram. Aí sim, essa pessoa deveria ter autorização. Dessa maneira, conseguiríamos reduzir essa banalização das cirurgias plásticas. Beleza, pessoal? Agora, bora fazer o testinho. É importante, e eu ressalto para vocês, se você quiser ter o seu tema discutido aqui, se você quiser sugerir um tema, entre em contato conosco no aprendicompapai, arroba gmail.com. E se você quiser baixar o melhor aplicativo de redação do Brasil, baixe o aplicativo Aprendi Com Papai, disponível tanto na Google Play quanto na Apple Store. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.